Amigos, a partir do dia 2 de setembro, nós estaremos publicando uma nova construção e tem uma ampla reforma do sistema judiciário. Muito importante vocês prestarem atenção nessas reformas. Ali, implícito, tem material para parlamentares, futuros parlamentares, futuros deputados, futuros governantes do país fazerem grandes mudanças. Presta atenção também nesse tema. Um grande abraço. A partir do dia 2 de setembro, teremos material publicado para iniciar esse debate. Muito obrigado. Obrigado.